Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Confira no verso do certificado de avistamento a data e o local para comparecer à seleção. É a oportunidade de aprender novas atividades e se preparar para o futuro. Ministério da Defesa. Governo Federal. Ministério da Defesa. Governo Federal.